Que tal teráula comigo? Já pensou em tocar um estándar? Então você vai encontrar os passos a passos para tocar um estándar e saber improvisar Existem muitos métodos para improvisar, a intuição é o primeiro deles Mas é muito importante ter um pequeno conhecimento harmônico Aqui você vai receber uma apostila onde te dá a base para você saber ler cifras Saber distinguir que do maior sétima se reduz a C7 Essas cifras vão ser muito importantes Porque geralmente você vai encontrar uma melodia acompanhada de uma cifra E para improvisar vai ser necessário decifrar o que significa cada letra A, B, C, D Ok? A estas alturas já você decorou que A é Lá Que B é Si Que C é Do Que D é Re Que E é Mi Que F é Fa E que D, G, G E Sol É muito importante saber que a diferença de um acorde maior a um acorde menor É a terça Terça maior, acorde maior Terça menor, acorde menor Então a gente vai tocar agora Do Sétima Outra coisa importante Sempre que se fala séptima, é séptima menor Quando a gente vai tocar séptima maior A gente fala séptima maior Então vamos tocar Do Sétima Primeiro grado Terceiro grado Quinto grado E a séptima É importante tocar as notas que reafirman o acorde A gente vai pra Fá A mesma coisa Primeiro grado Terceiro grado Quinto grado Sétimo grado menor Vamos para Sol E a séptima Igual Primeiro grado Terceiro grado Quinto grado Sétimo Grado menor Vamos tocar todos juntos Agora que já sabes construir acordes E enxergar os acordes no instrumento Vamos fazer isto de uma forma Gelística Primer grado Quinto grado Terceiro grado Sétimo grado Menor Fá A mesma coisa Todo junto E aí Estás curtindo? Bom Agora chegou a hora de tocar o nosso estándar Lembra? Tchau Tchau E agora chegou a hora de se extrair de uma forma mais fluida Tchau 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 Agora que já sabes construir os acordes Então vamos começar a improvisar Mas é muito importante decorar toda a sequência harmônica Para poder ficar mais solto com a melodia e com a harmonia Parte B Parte B Agora que já tem decorado toda a sequência harmônica Vamos ficar mais solto com as notas com o improviso Muitas maneiras para improvisar Muitas maneiras Podemos falar de escalas, arpegios Acordes dominantes Acordes diminutos, superpuestos Vai ser muito teóricos E talvez Vai ficar você muito cansativo com tanta informação Vamos resumir tudo em uma escala Ou em notas que combinam Podemos utilizar do dorico Essa escala praticamente funciona na música toda Observe Observe Quando passamos por o re podemos utilizar fa sostenido Então já tendo essas notas comenta a tocar a... a construir melodias como se dizem E os caminhos Andam com essas notas que combinam A música 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 Amém. Você tem um domínio maior da música, sabe ler cifras, sabe construir acordes, decorou toda a sequência da canção, da parte A, da parte B, sabe notas que combinam com a canção, partindo da escala dórica, por exemplo. Chegou a hora de você ter muito mais fluidez, você vai ter acesso a música, a melodia e a cifra, você pode colocar na frente para tocar e ir seguindo toda essa sequência de cifras, de acordes, mas o melhor é você decorar toda ela. Por que? Porque o dia que se der a situação de improvisar, você não vai estar com a partitura, talvez você esteja em uma situação de improviso e vamos tocar e vamos tocar. Que você vai fazer? Começa a brincar com essa sequência. E aí E aí Espero que toda essa informação tenha sido útil para você. Agora é tocar, introduzir, ser criativo, compor e se jogar sempre que tiver essa oportunidade para ir formatando cada vez mais, melhor esse improviso. Ok? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL